Música Alô galera, aqui quem fala é o Creone E aqui o Parreirito E aqui é o Chonadão, nós somos o Trio do Brasil E nós estamos aqui pra falar de Barretos, né Creone? Barretos, há 60 anos a capital do rodeio E também a capital da música sertaneja do Brasil E nós do Trio do Brasil já tivemos a honra de participar E vamos participar de novo nessa festa maravilhosa Que é a festa de Barretos Barretos 2015 60 anos De 20 a 30 de agosto Aqui se faz história Música 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 Música